Olha aqui na tela aqui, bem por trás de mim, olha na tela aqui que tu vai ver, bem no quadrado do meio ali, viu? Olha mais de perto aqui, agora que eu dei um zoom, olha ele tá parado um tempão lá, consegue me alcançar uma vassoura ali ou aquela escada? A escada seria melhor abrir ela na minha frente aqui que eu preciso estabilizar essa imagem, é... Consegue botar ela aqui ó, pode ser de lado. Tá bem... Olha, é um pontinho preto bem pequeno, olha ele tá agora fazendo um zigue-zague, sumiu, sumiu cara, apareceu de novo, ó, bem em cima do meu dedo aqui. Um pontinho preto bem fininho Ele faz um negócio assim Ó, sumiu Apareceu de novo Nossa senhora, cara Cara, ele apareceu aqui agora, ó Eu não tirei o... Eu não desfoquei ele ainda, cara Ele tá andando em zigue-zague Ele desaparece e aparece de novo Tá vendo? Ou tu perdeu ele? Agora eu perdi, agora eu vi de novo É só tu não tirar os... É que o celular perdeu Olha um minuto, não perdeu Conseguiu achar ou não? Desapareceu E ele tá deixando um pequeno rastro Onde ele se... Não